e também galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item tá disponível agora com 10 mil cópias beleza pessoal quem puder deixar o like eu agradeço se você for novo aí te convido a se inscrever e quem puder compartilhar o vídeo eu também agradeço também galera eu vou tá deixando todos os links descrição do vídeo clica aí embaixo do vídeo e ver mais tá tudo aí beleza galera vocês vai ter que estar entrando aqui no mapa da Amazon beleza vamos entrar aqui estamos aqui no jogo que é o seguinte acabei de trazer um item agora um jetpack eu acabei de pegar aí e o item tá aqui tá vendo aqui tem a quantidade tem 6.634 cópias você vai ter que estar entrando aqui beleza você vai para outro mapa vai ter que entrar no mapa da Amazon galera se você tiver conta menos 13 anos o pessoal falou que não consegue entrar no mapa testa aí para ver beleza eu não sei porque eu não tenho conto então testa aí porque antes entrava aqui de boa então você vai explorar aqui nesse mapa aqui você vai ter que estar procurando aqui o evento da Amazon ó você vai vir aqui o cara quase me arrastou nessas privadas dele aí sai fora no teleiro então nós vai vir aqui a gente tem um carrinho que que a gente tem que fazer a gente vai coletar as coisas aqui ó e a gente vai tá arrastando aqui ó beleza a gente tá arrastando até o outro lado ali ó tá vendo a gente vai arrastar para lá Oi beleza arrastou não vai ganhar moeda que que não vai fazer não vai vir aqui com as moedinhas vai fazer o upgrade galera a gente precisa fazer upgrade para tá conseguindo ganhar o item certo upgrade é o que a força agora vamos tá aumentando a nossa força que aí vai clicando aqui com o mouse vai aumentando ali tá vendo o carrinho em cima lá ali é a minha força galera ó e lá tá enchendo vamos ver até quanto vai aqui aqui gasta dinheiro beleza tem que tá gastando dinheiro pronto acabou meu dinheiro não consigo mais então terei que ganhar então conforme você vai fazendo você vai conseguindo pegar mais aqui deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui aí eu consigo arrastar isso aqui é mais difícil beleza vou tirar um aqui ó lá esse é mais difícil mais um eu consigo arrastar então é isso que a gente tem que fazer tá aumentando a nossa força aqui beleza aumentou a força aqui ó beleza aqui tá nossa força aqui que que nós tem que fazer para ganhar um item chegar até 2.000 ali de força galera chegou a 2.000 de força nós vai tá ganhando um item sim galera né vai ganhar um item mas vai ter que sair desse mapa e voltar lá para o mapa da Amazon para resgatar o item então nós vai voltar lá para o mapa da Amazon de novo voltar aqui para mostrar aqui que o item tá lá ele não tá aqui galera quando você voltar para lá voltar você vai conseguir resgatar aqui você só faz a missão você resgata o item aqui na Amazon tá vendo o item tá aqui ó então você deve resgatar ele aqui galera que você só ganha ele aqui beleza ou tá por aqui deixa eu ver não tá aqui mesmo beleza você só ganha ele aqui no mapa eu acho que na hora que você terminar você pode clicar nele aqui e reivindicar ele aqui beleza pessoal então é isso aí eu vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo e quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau